Esse mágico acorrendo sem nos carrilhar Mas o homem gosta neve e cai E esse é gratis, pode vir, não faz acreditar Assim que ele se anda no espaço, olá Pio e a vida ao frente é a sua filha O sino faz bem bem, cheio de animação O horário não é relíquido, pode aproveitar Assim que ele se anda no espaço, olá Chegaremos no final, todos juntos Vem, 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 olha que legal Chegamos, cinco minutos adiantados, conseguimos E aí